Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos! A era do Revolver 357 Snakeshot chegou ao fim! Será? Temos um novo Pet Notes, o meu nome é Ugro, e eu vou analisá-lo aqui com vocês. Vamos ver o que vem aí de novidades no futuro próximo. Então, tá aqui Call of Duty Modern Warfare e Warzone Pets de maio dia 7. Hoje é maio dia 7, provavelmente esse vídeo vai sair no canal amanhã. Vamos dar uma olhada aqui. General Fixes, que são os Concertos Gerais, eles rebalancearam todos os desafios que envolvem granada de fumaça para serem mais lenientes, mais tranquilos. Olha os termos que os caras usam no Pet Notes, me ajuda a não ficar nervoso. Conserto para ajudar a prevenir exploits de veículos. Ou seja, eles não consertam os exploits de uma vez. Eles consertam algo para ajudar a prevenir. Eles nem previnem exploits. Tá. Tá. Vários consertos de exploits, inclusive no Ground War Infected, o que é ok. Tá, eles não precisam falar quais exploits eles estão mexendo, justamente para o pessoal que explora esses bugs não cagarem o jogo. Game Battle. Conserto de alguns problemas que estavam fazendo os jogadores não serem able, né? Não serem capazes de se juntarem a uma nova partida. Ou seja, as filas ficavam lá rodando e rodando e rodando e a gente não conseguia achar jogo. Tá consertado? Ainda bem, graças a Deus. Resolveu. Agora tem uma coisa aqui meio polêmica, né? Uma paradinha meio polêmica. Será que é o fim da Snake Shot? Será que a Snake Shot está dizendo tchau tchau para os dias de Warzone? Primeiro, reduzido o delay, o delay é o intervalo de tiro nos gatilhos leves e nos gatilhos match grade, que é aquele terceiro, esqueci o termo em português, para todos os calibres de 357. Ou seja, os gatilhos da 357 vão fazer a arma atirar mais rápido. A cadência de tiro da 357 aumentou. Ela vai vomitar as balas mais rápido. Olha o perigo, olha o perigo. 357 Snake Shot Damage Rebalance. Então tem um rebalanceamento do dano da 357. Oi, Infinity Ward. Oi, Infinity Ward. Me ajuda, Infinity Ward. Me ajuda. Eles rebalancearam o dano, mas eles não dizem se diminuiu, se aumentou, se está mais longo, se está mais curto. Eles não falam merda nenhuma, Infinity Ward. Você vai me fazer entrar no multiplayer e testar isso agora, velho? Depois que o patch chegar, velho? Me ajuda, Infinity Ward. Me ajuda. Tudo indica que o dano tenha sido diminuído a longas distâncias por conta da próxima linha. Está falando aqui. Arrumado um bug, que eu acredito que não seja um bug, era programação mesmo, que fazia com que o revólver 357 Snake Shot dava dano muito alto a distâncias longas. Então eles resolveram um bug que dizia que o 357 dava muito mais dano a distâncias longas. E eles falaram que o dano da 357 recebeu um rebalanceamento. Bom, eu duvido que tenha sido aumentado o dano da Snake Shot, que já estava deveras danoso. E no fix anterior eles falaram que aumentaram ainda mais a cadência de tiro da Snake Shot. Então eu aposto com vocês que o dano foi diminuído significativamente para compensar essas últimas duas mudanças, né? Aumento de cadência no tiro da Snake Shot e a diminuição do dano efetivo, do range efetivo, do alcance efetivo da Snake Shot. Não que isso vá matar a arma, não que isso vá matar a arma, mas pelo menos vai fazer ela ficar tão consistente quanto a net, que já é forte a curtas distâncias. Então vamos abrir o olho aí. Cara, esses patch notes da Infinity Ward, o Infinity Ward me ajuda. Mas é isso aí, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse vídeo de comentários e análises sobre patch notes, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se não inscrever no canal não é humilde, hein? Compartilhe. Recomende o canal para os amigos. É muito importante para o ogro. Beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho